Ele é o Abel Ferreira, já ganhou das tricas do urubu e das sereias Meu elenco é de primeira, ganhou de todo mundo e só escuto choradeira Não importa o que a imprensa disse, somos em Deca, não fica triste Palmeiras viviam um grande momento, rivais em São Paulo nem tamo tendo Nós temos surra de talento, humilhamos os São Paulo e os Gamba nem tamo vendo Em Deca, ô O Jorge enfalou asneira, não foi tão português, humilhando sua carreira O VAR foi uma nojeira e nem mesmo com isso alcançaram o Palmeiras É, tá difícil ser rival do Palmeiras, não tá não? Não importa quem foi o meu vice, já virou rotina, o choro é livre Levou paulada o ano inteiro, vai falar de fax logo o time caloteiro Torcida te apoiou todo momento, não foi igual aquela que se atrapalhou com o vento Em Deca é o... Campeão é o Palmeiras, todos somos um, é o lema de Abel Ferreira Acabou a brincadeira, prateleira do inteiro, acumula só poeira Ele é o Abel Ferreira, já ganhou das tricas do urubu e das sereias Meu elenco é de primeira, ganhou de todo mundo e só escuto choradeira Calma, ano que vem tem mais Segue o Em Deca